Música A gente gravou a gente na Gangorra, que é a gente feliz, né? Depois a gente gravou o Alisson chorando, né? Porque ele estava triste. E depois a gente gravou as crianças. E a gente gravou as platonas trabalhando. A gente gravou a frente da escola. A árvore dela de fora. A gente levantou, todo mundo deu risada. Aí, esse foi o momento de felicidade. Tipo, era pra gravar muito, sabe? A gente andava com a bicicletinha ali. A Nené brincou, ela tirou foto ali. Música Árvores. A gente tem que cuidar da floresta e das árvores. Porque as árvores que fornecem o ar para nós respirarmos. É, nós balançamos, nós fechamos o olho e falamos. Mas às vezes, às vezes, não tem ninguém, sabe? Tá me empurrando toda hora. Tá feliz? Felicidade não passa nada mais do que um sentimento. Pra mim é isso. É um sentimento. Eu não entendo. Tipo, que... Eu não entendo. Porque a gente fala que prata, cinza, preto são cores mortas. Ah, é cor. É cor. É tudo cor. É tudo cor. Música 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 Daí vocês falaram. Quando vocês choraram a primeira vez. Eu chorei. Música De felicidade. Música 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 E aí